Música Maravilha, estou aqui com Bianca Toledo e ela esteve na nossa comunidade, foi uma benção maravilhosa Bianca Muito obrigado pela sua presença aqui conosco Glória a Deus Presente de Deus, a igreja ficou impactada Amém, esse culto realmente marcou a minha vida também Maravilha, agora me fala sobre segunda-feira Então, lançamento do novo livro Milagres Invisíveis Uma grande expectativa, porque esse projeto, ele foi com certeza o resultado de uma semeadura de muitas lágrimas plantadas no coração de Deus Esse livro fala da continuação da história de um milagre Falando sobre aquilo que Deus fez e só eu e ele sabemos Porque contemplar as fotos no CTI de um corpo em decomposição com falência múltipla de órgãos durante meses de coma Com falência de todos os órgãos e sequelas neurológicas definitivas, com certeza Relata um milagre que os olhos podem ver É verdade Mas chegar em casa com a alma dilacerada por uma vida destruída, reduzida a nada Porque eu reunia diversas sequelas motoras definitivas Eu, que por muito tempo fui uma cantora reconhecida Tinha estudado muito para me formar nessa área e de repente perdi toda a minha capacidade vocal Fiquei muda por muito tempo com uma voz chamada de voz de monstro Eu tinha vergonha de falar Eu precisava de ajuda para comer e ainda me sujava inteira Usava fraldas, fiquei careca, desfigurada Meu casamento não resistiu E eu conheci meu filho, ele já tinha sete meses, praticamente, quando eu toquei ele pela primeira vez Um bebê já grande que não me conhecia É difícil descrever o nível de trauma e de estresse que eu sofri Mesmo depois de ter chegado em casa com uma vitória tão grande Travada naquele hospital O mesmo Deus que me ressuscitou Que restaurou cada um dos meus órgãos Restaurou também a minha alma Restaurou o meu coração E fez com que hoje eu pudesse estar aqui para dizer que é possível sim Independente daquilo que você viveu Carregar uma alma sem sequelas Porque Deus quando nos olha não vê o que a vida nos tornou Quando Ele nos olha Ele sabe exatamente quem nós somos E Ele está disposto a nos restaurar por completo O Espírito Santo de Deus pode sim transformar traumas em fontes de unção Ele fez isso comigo E Ele vai fazer isso na vida de cada uma das pessoas que tiver acesso a esse livro Porque eu sei que o Espírito Santo selou essas páginas Com uma unção de ressurreição de sonhos Ressurreição de propósito Avivamento Quebrantamento Gratidão E cura Com certeza Visíveis e invisíveis Maravilha Agora local, data, horário Segunda-feira dia 10 às 19h30 no Via Sul No Teatro do Via Sul No Teatro do Via Sul Ela deve ir também porque é uma complementação Com certeza Com certeza Leve os seus amigos, os seus familiares Lá nós vamos falar sobre o primeiro livro Mas a ênfase com certeza É esse ambiente de milagre, de restauração emocional Então nos encontramos lá Segunda-feira Via Sul 19h30 Segunda-feira dia 10 Adquirindo o convite ganha o livro Ok Bianca, muito obrigado Nos encontramos lá Deus abençoe